Já faz um tempo que eu postei no canal a armadura Tashan Mutna e a galera comentou geral que era possível a gente conseguir uma versão dela no jogo vermelha. Rapaz, não é que existe mesmo? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje em The Witcher 3 trago pra vocês Handguide, a armadura secreta de sangue do ancião sonegado. Mas antes, já prepara sua estaca vampírica aí e crava sem dó no botão do like pra fortalecer o trabalho que a gente faz aqui, beleza? Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva hoje. Ajude também, patrocine o nosso trabalho sendo um membro ativo na nossa comunidade, beleza? Pessoal, este vídeo contém spoilers do jogo, tá? E por isso é importante avisar vocês, caso você esteja começando agora o seu game e não queira saber dos acontecimentos finais, espia outro conteúdo do canal, beleza? Estamos recheado de vídeos aqui e com certeza um deles vai te interessar, tá bom? Pra que você consiga esse traje muito irado, cara, é necessário tá bem avançado na DLC Blood & Wine, tá? E avançado o que eu quero dizer é na trama, beleza? Na história. A gente só tem acesso a ela na reta final e se fizermos uma escolha específica, tá? Vamos lá. Durante o gameplay, seguindo as missões principais, né? O jogo vai te oferecer aí a missão de nome Simplesmente Sangue. É uma missão muito importante na DLC, onde muitas coisas vão se revelar. E no finalzinho dela, você deve se encontrar com o Regis, o seu amigo vampiresco de muitos carnavais, né? Nesse momento, galera, você deve decidir que caminho a história final vai tomar. E quando aparecer, né, a opção de não mudar de ideia ou encontrar Ciana, escolha a primeira opção. Não vou mudar de ideia e ponto final. Sou um bruxo, Regis. Não executo acordos com monstros. Só executo eles com a espada. E não dou a mínima para os riscos. Ah, é. Eu entendo. Não mencionarei novamente. Obrigado. Na sequência, a única opção válida vai ser a O Ancião Sonegado. Vamos encontrá-lo. Neste momento, a missão de nome Aquilo que Permanece Sonegado vai dar-se início, pessoal. E é nela que a gente vai conseguir o nosso traje sanguinolento. Você tá prestes a encontrar aquele que, sem sombra de dúvidas, é o inimigo mais terrível de todo o jogo. O Ancião Sonegado. Em resumo, esse cara aí, ele é o líder supremo dos vampiros naquela região e todos os outros o obedecem, independente aí da sua classe vampiresca, tá ligado? O cara é tipo o Drácula, sabe? Impossível de combater e durante a missão você vai entender bem o porquê, meu. Então, a armadura de sangue que a gente vai roubar é dele. É tipo assim, tá ligado? Simples. Inclusive, no Gwent, o game de cartas e tal, a gente consegue vê-lo usando o traje em uma DLC que saiu pro jogo no ano passado. Olha aí, ó. Bem legal, né? Pois bem, só fazendo essa missão, a entrada da caverna, pessoal, onde o Ancião tá, vai ser aberta, beleza? Se você vir aqui, fora da missão, sem chance, uma pedra vai tá impedindo sua passagem. Aqui, a gente só consegue abrir porque temos em mãos uma chave secreta, né, que conseguimos na missão anterior. A missão, simplesmente, sangue, que eu comentei no início, tá? Assim que você entrar, siga exatamente por esse caminho que eu tô mostrando. Se preferir, né, caso você tenha em mãos aí também, claro, use a poção do gato, que ela vai deixar tudo, todo o ambiente, né, mais claro. Beleza, aqui já dá pra encontrar as primeiras partes. Assim que você sair da água, né, vira pra esquerda e saqueie o baú que vai tá aí atrás de você. Conseguimos aqui as manópolas e também a incrível espada de aço de Hengite. Continuando o nosso caminho, uma cutscene vai aparecer, onde vamos, de fato, conhecer aí o temido pichão, saca? Ele vai deixar claro que somos nada perto do seu poder. O Geralt, pessoal, vai tomar uma coça majestosa e ficar à beira da morte. Depois que você conseguir recuperar as energias e tal, continue o caminho pela caverna até chegar neste local, onde uma cachoeira corre como deveria e outra mais ao fundo corre pra cima, tipo Shiryu nos cinco picos, tá ligado? Bom, continue seu caminho e logo adiante, vire à esquerda, galera. Detalhe, vai preparado porque você vai ter que enfrentar três Proto-Fladders. Eu acho que é assim que fala. Nossa, que chique. Proto-Fladders. Vampiros chatos, em resumo, tá? Bom, depois que você der conta destes caras, continue por este mesmo caminho. Consiga a máscara e também as calças de Hengite. Volte e agora siga o caminho reto, né, que você deveria ter feito pra continuar com a história da missão, beleza? Continue até encontrar aí um local onde uma coisa bem estranha vai acontecer, saca? Você simplesmente vai ficar do lado inverso, a gravidade. É, você vai andar no teto. Ali, logo de cara, vai ter acesso ao último baú contendo a armadura e as botas de Hengite. Pronto. Agora é só vestir, pessoal. Olha que irado. Olha que louco, mano. A nossa armadura de sangue. Como vocês podem ver, ela é praticamente a armadura Tashan Mutna, mas aqui, vermelho sangue. Inclusive, o atributo exclusivo dela é a mesma coisa. Eu vou dar uma passada em cada peça rapidamente, tá? Mas você pode ir pausando o vídeo, como de costume a gente faz aqui, pra conhecer cada detalhe certinho, beleza? Legal, né? Então, como eu falei pra vocês, pessoal, o atributo especial dela é idêntico da Tashan Mutna, tá? Matar o oponente restaura sua vitalidade, sua vida. Cada peça da armadura representa aí 1% da vitalidade que é restaurada. E como aqui a gente tem 6 peças, né? A cada inimigo morto, 6% de vida volta pra caixinha. Uma luz verde mostra o momento exato em que a habilidade é ativada ao assim que você mata um inimigo. Seja ele monstro ou humano, olha só. Bem bacana. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Lembrem-se que essa armadura, esse traje e tal, você só consegue fazendo uma opção única no jogo, tá? Se você fizer a opção diferente, um traje diferente, também você vai conseguir. E eu vou estar trazendo aqui no canal, mostrando tudo certinho, beleza? Não se esqueçam de seguir o Leo nas redes sociais, curtir a página Gamer Leo Games lá no Facebook, meu. Tem ninguém lá? Cadê vocês? Cadê vocês? Vão lá, curtam pra gente poder interagir. E principalmente, né, lá no Twitter, que é o lugar onde eu sou mais ativo. Faço convite pra vocês, pra quem ainda não faz parte do nosso grupo no Telegram. Que tal? Chega! Vamos conversar, vamos trocar uma ideia. O pessoal, né, que tá lá, é muito bacana, tá te esperando, eu também. Então, ó, link na descrição, chega de enrolação, vai lá, vem que o coração é grande, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!